Fala pessoal, o professor Aloysio aqui com vocês mais uma vez. Agora para gravar mais uma aulinha de Biologia 2, é no mais específico o nosso capítulo 18. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre especiação e sobre a origem de algumas espécies. Aqui também nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos seres vivos, falar um pouquinho sobre a evolução em geral, alguns temas interessantes, beleza? Então vamos começar falando sobre a definição do que é a especiação. A especiação é, o nome já diz, né galera? Formação de novas espécies, beleza? A forma como elas vão se formar e tal é um pouquinho diferente. E a gente fala que existem dois mecanismos de especiação. Aqui, que eles falam de anagênese e cladogênese. A anagênese seria uma evolução gradativa, ok? De um mesmo indivíduo. E a cladogênese é quando eu tenho uma quebra muito grande de características. A gente vê também aqui o que é um cladograma, né? O que é o cladograma? O cladograma vem desse termo de cladogênese. A cladogênese é essa formação de novas espécies, por isso que a gente tem os cladogramas que a gente estuda. E quando a gente estuda cladograma, a gente vê alguns problemas com ele, vê algumas dificuldades. Tanto que o tópico da aula não é sobre cladograma, mas eu quero falar um pouquinho sobre evolução, né? Sobre o conceito de espécie com vocês, para não ter erro. Por quê? Toda vez que a gente fala de evolução, a gente vê essa figura, né? E essa figura é um problema, porque ela passa a ideia de que nós viemos dos primatas de uma forma direta. E se a gente estuda um pouquinho biologia, um pouco evolução, a gente vê que não é assim. O estudo da origem dos hominídeos é muito mais complexo. Isso seria um estudo mais interessante sobre evolução, de um ancestral comum, e que a partir deles foram tendo vários, digamos assim, de cladogêneses ao longo dos tempos, gerando os primatas até a origem de um hominídeo moderno, de um homo sapiens. Então, a ideia de evolução a gente tem que tirar da nossa cabeça, a ideia da geração de novas espécies a gente tem que tirar da nossa cabeça, de que é um fluxo único, de que é algo único. Gente, ela é variável, ela se ramifica, e ela está se ramificando, e ela vai se ramificar de hoje, até mesmo quando os seres humanos sumirem do planeta Terra. Ok, gente? Se viermos a sumir, né? Mas a ideia é que a gente tem que tirar essa ideia de um fluxo único, de uma coisa retilínea, contínua, e começar a pensar em algo fluido, em algo que nós temos o quê? Variações, nós temos quebras, nós temos o surgimento de características ao longo dos anos. Vamos pegar aqui um exemplo que eu gosto muito, não sei se vocês gostam, mas é um exemplo um pouco mais fácil, um exemplo mais suave da gente visualizar, que é esse exemplo aqui. Esse aqui é um cladograma, um grande professor meu fez ele, e eu vou utilizá-lo. O cladograma é, digamos assim, não tão usual, usando alguns animais diferentes, mas a ideia por trás dele é a mesma. A ideia da geração de novas espécies, e o que significa um cladograma, para tirar essa ideia mais pesada. Qual seria a ideia? A gente tem um ancestral comum. Aqui embaixo, galera, olha aqui, eu vou marcar. A gente tem um ancestral comum, e com o passar do tempo, eles vão ganhando características que vão separando eles ao longo do tempo. Seja, no caso, por exemplo, aqui a gente botou aqui os cordados, seja o crânio com uma coluna vertebral, depois a gente vai à origem de mesmo os locomotores e pulmões, que seriam os tetrápodas, com os anfíbios, separando os peixes. A ideia de um ovo amniótico, de um ovo capaz de sobreviver a um ambiente mais seco, dando origem aos nossos queridos répteis, indo até os mamíferos. E aqui em cima, numa divergência entre répteis e aves, naquela brincadeira que a gente vai falar um pouco mais à frente, dos dinossauros, nós temos o surgimento de aves modernas. Então, gente, isso aqui, apesar de não serem animais reais e tal, a ideia aqui é que vocês entendam o quê? Que a evolução, uma cladogênese, um cladograma, ele mostra pequenos momentos. Momentos em que vão surgindo características via mutação aleatórias ao longo do tempo, que vão sendo selecionadas, gerando espécies diferentes, gerando até classificações diferentes para os animais, baseados sempre no quê? Num ancestral comum e dando origem a toda uma gama de seres vivos. Tranquilo, gente? Então, muito mais do que a gente entender o que é a especiação, muito mais do que a gente entender o que é a geração de novas espécies, a formação de novas espécies, é a gente entender como funciona a evolução em geral. Beleza, galera? Na paz? Agora, eu vou só me puxar um pouquinho aqui para cima de novo. E a gente vai começar a separar isso. Vamos começar a separar, né? Porque a gente falou muito de espécie. Só que um conceito interessante é a formação de raças. O que seria uma raça, né? É quando tem uma separação geográfica ou não, mas tem uma separação, só que eu não tenho uma coisa necessária para a especiação, que é um isolamento reprodutivo. A raça, querendo ou não, raça de animais, por exemplo, na sua apostila a gente usa raça de lobos, você tem uma separação geográfica, ou seja, eles estão distantes geograficamente, mas podendo não ter um isolamento reprodutivo. Você continua conseguindo gerar híbridos, ok? Lembrando, híbridos férteis, porque às vezes eu tenho a separação total e eu tenho a geração de novas raças. E, por exemplo, um caso entre leões e tigres em zoológicos, que você consegue cruzar eles, só que geram descendentes inférteis. Então, continuam sendo espécies. Você teve um isolamento reprodutivo, querendo ou não. No caso de raças, você às vezes tem o surgimento do que a gente chama de subespécies ou raças, né? Que dificultam o cruzamento da espécie. A espécie não está isolada, tá? Só que eu tenho um impedimento de cruzamentos. Uma coisa muito interessante para falar de raças e que a gente entende bem são os cachorros. Por exemplo, temos esses cachorros maravilhosos, reduzidos, tamanhos pequenos, são os chamadinhos corgis. Beleza? Corgis são cachorris com uma raça um pouco menor. E nós temos raças de cachorros um pouco maiores, como labradores. Labradores são raças de cachorros de maior porte. Só que, é possível ainda o cruzamento entre essas raças? É possível? É. Você não teve um isolamento reprodutivo. É diferente de um impedimento reprodutivo mecânico. Por exemplo, uma questão de tamanho. Uma raça muito pequena com uma raça muito grande, você começa a ter um afastamento, não de espécies, mas com um isolamento de mecânico reprodutivo. Só que, se você cruza raças de cachorro entre si, elas continuam cruzando. Se você cruza várias e várias raças querendo de formas constantes, você tem origem a esses maravilhosos cachorros chamados de vira-latas, ou RND, que são as raças não definidas. Este maravilhoso espécime é o meu cachorro, chamado de caju, tranquilo. O caju, ele é uma amálgama, é uma junção de vários cruzamentos de cachorros, de várias raças de cachorro entre si. Hoje em dia, a gente não consegue definir qual é a raça. Por quê? A raça, ela se perdeu. A espécie não se perdeu. Continuam sendo os cachorros modernos, esses maravilhosos animais. Então, aqui é um exemplo do que, eu não tive isolamento reprodutivo, eu não tive uma especiação, eu tive formação de raças. Tranquilo? Lembrando que as raças de cachorros, como eu estou dando o exemplo agora, o ser humano criou uma seleção artificial em cima delas. Se eu botar o exemplo de lobos, eu tive uma seleção natural, o ambiente fez isso, o isolamento geográfico fez isso. Raça de cachorro foi o ser humano. Ok, gente? Na paz? Isso aqui é um exemplo interessante, e mais um motivo para mostrar meu maravilhoso cachorro numa aula. Tranquilo, galera? Vamos continuar aqui, continuando, com um tipo de especiação. A especiação muito comum, que a gente fala muito é a especiação alopátrica, é que quando eu tenho uma diferença geográfica, eu tenho um isolamento geográfico, e por causa disso, eu tenho um isolamento reprodutivo. Então, por exemplo, eu tinha vários indivíduos juntos, e que por o advento de algum fator externo, eu tive uma separação geográfica. Separou geograficamente essas duas populações, né? Só que, o que acontece? Quando as populações ficam no isolamento geográfico, eu acabo tendo pressões seletivas em cima delas diferentes. E essas pressões seletivas vão fazer seleções naturais separadas, o que acaba gerando espécies diferentes com um isolamento reprodutivo. Tranquilo? Quando a gente fala também em seleção natural, a gente fala muito de pressões seletivas, né? As pressões seletivas do ambiente, o que seleciona os seres vivos melhores, adaptados àquela região, àquele ambiente. Tranquilo? Essa é a especiação mais comum que a gente tem em exemplos, em avaliações por aí afora. Um outro tipo de especiação que pode aparecer é a especiação simpátrica. Nesse caso, eu não tenho isolamento geográfico, né? Eu não tenho uma barreira geográfica. Vai acontecer na mesma área. O que acontece? Eu inicio com uma única população, beleza? E, por algum motivo, normalmente, o surgimento de novas características, no meio desse ambiente, eu tenho diferenças de espécies, os indivíduos começam a ficar diferentes, até certo ponto, que em algum ambiente, devido a cruzamentos aleatórios, eu tenho o surgimento de duas espécies, aqui eu botei duas espécies diferentes, no mesmo ambiente, tendo um isolamento reprodutivo, sem a necessidade de um isolamento geográfico. Aqui, o que acontece? Ela se dá por modificações genéticas ao longo do tempo, beleza? Mutações foram surgindo, gerando novas características, levando ao surgimento de novos seres. E, neste mesmo ambiente, eles foram reproduzindo, o que chegou a um ponto de gerar espécies completamente diferentes. Beleza, galera? Aqui, dois tipos de especiação, caem muito, aparecem muito esses dois tipos de especiação, beleza, galera? Agora, no material de vocês, a gente tem esse tópico de eras geológicas, para falar de quê? Do surgimento das espécies, até mais ancestrais, as mais atuais que a gente tem aqui. Eras geológicas, os nomes, os termos, Aluísio do Céu, eu vou ter que lembrar todos os nomes das eras geológicas para fazer a minha prova, oh meu Deus. Calma. Segura aí. Relaxa. Eras geológicas não é um tópico que cai muito. Se eu fosse escolher, eu falaria assim, olha, lembre alguns nomes, alguns termos. Por quê, gente? Acho difícil, em uma avaliação sua, aparecer exatamente, olha, eu preciso que vocês saibam a idade em milhões de anos de uma era geológica específica. Vamos lá, coisa importante, por exemplo, a gente tem aqui, arqueozoica, proteozoica, paleozoica, mesozoica e senozoica. Essas são as eras. Essas são as eras geológicas que o mundo, que o planeta Terra, que a crosta terrestre, está presente, e que a gente começa a ter o registro de seres vivos, que data aí de 4 bilhões de anos. E a gente tem a evolução ocorrendo, a passagem de tempo do mais antigo até aqui em cima, o mais atual. Coisas interessantes que a gente tem, principalmente aqui, o cambriano, que é onde a gente começa a ter os primeiros filos, também a gente fala do período pré-cambriano, do período pré-animais. Isso é interessante, de vez em quando aparece. Esse tempo vai passando, tem surgimento de anfíbios, surgimento de réptil, coisa interessante que a gente vê aqui. A gente tem nessa era paleozoica o surgimento dos tretápodas, o surgimento dos primeiros seres com patas, com habilidades locomotoras. E é na mesozoica que ocorre uma coisa muito louca, que é o surgimento dos nossos queridos e amados dinossauros. Os primeiros, digamos assim, a dominarem o planeta, a serem uma espécie dominante no planeta, se você começar a olhar aqui, os dinossauros dominaram o planeta Terra, foram espécies dominantes do planeta Terra durante os 40 milhões de anos. E que, ao longo desse tempo, eles foram diversificando, eles foram sofrendo mutações e que a gente acha que em algum efeito ambiental, seja meteoro, seja mudança de temperatura, o que seja, eles sumiram do planeta. O que deu espaço para a expansão de mamíferos e de aves ao longo da história evolucionária. evolutiva, até que a gente chegue a menos de um milhão de anos, que a gente tem a dispersão da espécie humana sendo mais específica. A gente bota aí há 200, 300 mil anos do planeta Terra, que o ser humano está aí presente, que ele se tornou a espécie dominante, e botando aí o Homo sapiens como espécie dominante há 100 mil anos. então, olha para isso, os dinossauros dominaram o planeta por mais de 40 milhões de anos, a gente não está aqui há nem meio milhão de anos, e a gente se acha ser superior a outras espécies. Por exemplo, nós nos acharmos superiores aos animais, sendo que a gente tem aqui anfíbios, insertos, há mais de 400 milhões de anos no planeta Terra. Faz a gente repensar o quanto de ego existe na espécie humana em termos evolutivos. Tranquilo, galera? Pensem nisso. Beleza? Mas aí, um estudo de eras geológicas simplesmente para comentar um pouquinho da história da vida dos animais no planeta Terra e do surgimento de espécies. Ok? Agora, lei de Hardweinberg, né? O que é o Hardweinberg? Quem são, né? São dois pesquisadores, o Hardwein e o Weinberg, que eles tentaram arrumar uma forma de calcular a frequência genética, frequência de certos alelos, de certos genes em populações. E que, hoje em dia, nós sabemos que o que eles calculavam, o que eles buscavam, eram modelos. Por quê? O que eles buscavam? Eles buscavam demonstrar frequências dos alelos ao longo de uma população e que essa frequência não era modificada. esse estudo ficou conhecido como genética de populações. Inclusive, tem muitos materiais didáticos que o tópico é genética de populações. Beleza? E que eles viram que para eu calcular a frequência desses alelos, para eu tentar calcular o quanto de certas características, de certas formas de corpo, cor, pelugem, essas coisas existiam nos animais, nos ambientes, nas populações, eu precisaria de uma espécie, de uma população, melhor dizendo, em equilíbrio. E aí que dá o problema. Por quê? Para apresentar esse equilíbrio genético, para apresentar esse equilíbrio que eles buscavam, para ser possível que essas contas e que esses modelos que eles tentavam fazer fossem viáveis, eles precisavam de algumas características. Primeiro, ter um grande número de indivíduos, ou seja, precisar de uma população muito grande, para não ocorrer uma alteração grande nas frequências dos alelos, para que uma frequência do alelo não cause uma alteração muito grande na população. Dois, cruzamentos ocorrerem ao acaso totalmente de formas aleatórias, eu não posso ter um guia para as reproduções. E o mais difícil, não apresentar mutação, ou seja, esquece a seleção natural e também ser desprovida de migração. Então, o que acontece? Eles queriam fazer um modelo para calcular frequências alélicas, só que eu tinha essa gama de etapas, essa gama de pré-conceitos que eu tinha que aceitar para essas contas, para essas frequências serem reais. basta a gente dizer que isso aqui são modelos, isso aqui é um modelo que a gente está. Tanto que, a serem grandes números de indivíduos, a gente vê até que a gente chuta até populações infinitas. A gente tem que botar um modelo de populações infinitas para isso aqui ser um equilíbrio genético. Isso aqui é interessante, a gente vai ver o que a gente consegue calcular a frequência de alelos, só que lembrando, frequência de caracteres, tem que seguir esses preceitos, tem que seguir essas ordens para que isso seja possível. Se eu não seguir isso aqui, a frequência que a gente vai estudar, as frequências alelicas que a gente vai tentar calcular, não são possíveis. E o que é esse modelo, o que é esse cálculo de frequência dos alelos? Hadwinbeck chegou nessa lei de Hadwinbeck na expressão que é P mais Q² sendo igual a 1. Aloysio, o que significa isso? Isso aqui é a frequência de alelos. P seria a frequência de um alelo dominante, A, e Q seria a frequência do alelo recessivo, A. Aloysio, por que 1? Por quê? Querendo ou não, a população total é o quê? Ela é um 100%, o total da população. A, A e o A são os alelos que geram a característica, que geram os caracteres que os caras queriam calcular, que os pesquisadores queriam prever a sua frequência, só que muito cuidado. Na postula de vocês bota aqui, P² mais 2PQ, mais Q² igual a 1. Realmente, isso aqui é uma expressão matemática que quando a gente resolve ela, a gente cai naquela expressão ali. Só que, quando a gente abre essa expressão matemática, esse produto notável, a gente cai nisso aqui. Esse P² mais 2PQ mais Q² igual a 1, não é a mesma coisa. P mais Q² igual a 1, a gente está falando de frequência dominante e frequência reciclo, só deles. Quando eu abro, eu tenho mais variedades. Por quê? O P² é a frequência dos homozigotos dominantes. Por exemplo, quando eu tenho a frequência só do azão, azão. O 2PQ é a frequência heterozigotos, quando eu tenho apenas as frequências do azão, azinho. E o Q² é quando eu tenho apenas as frequências do azinho, azinho, o homozigoto recessivo. As questões, elas podem aparecer com os valores ou da frequência alélica ou com uma frequência genotípica. E a partir da frequência genotípica, eu consigo gerar a frequência alélica e a partir da frequência alélica, eu consigo gerar a frequência genotípica. Lembrando, isso aqui, são contas. É um tipo de questão que não aparece muito. O cálculo de frequência, o cálculo de genética de populações, ele não aparece muito. É muito mais interessante a gente entender como é que eu tinha que moldar o meu ambiente para fazer esse cálculo, as questões que costumam cair com esses conceitos, o que eu preciso para conseguir gerar uma população em equilíbrio genético, do que realmente cair uma conta que você vai ter que resolver. Beleza? Agora, fatores que mudam, o que poderia mudar isso aqui? O que mais muda é a deriva genética, que é quando ocorrem coisas que alteram a frequência genética e que são coisas que acontecem a um acaso. Por exemplo, migrações são um acaso, mutações são um acaso. Agora, uma deriva gênica muito conhecida e essa aparece muito, é a que a gente chama de efeitos cataclismos, efeitos muito grandes. Por exemplo, um vulcão. Uma erupção vulcânica em uma região, ela vai fazer uma mudança de uma frequência genética sem o menor tipo de consideração ambiental, sem a menor consideração nenhuma. Vulcões, maremotos, enchentes, vendavais, furacões, coisas ambientais, fatores meteorológicos que alteram muito o ambiente sem uma seleção dada. É o que a gente chama de, digamos assim, efeito gargalo. O que acontece? Eu tinha uma população original, o que é esse efeito gargalo? Opa, foi mal. Peço perdão pelo vacilo. Eu tinha uma população original, olha ali, tem seres verdes, laranjas e amarelos. A gente olha assim, tem muitos seres verdes, um pouco ali do laranja, um pouco ali do amarelo, você tem uma população original ali. O que seria esse gargalo que a gente chama? Seria um efeito cataclísmico. Por quê? Uma erupção vulcânica, ela não vai ser, o ambiente não está selecionando a melhor ou pior característica. Não está vendo qual característica é melhor ou pior. Não, meu irmão, é uma porcaria de um vulcão na tua cabeça destruindo o ambiente. Então, não tem como selecionar. A sequência, a sequência, a frequência ali não vai ser mais verdadeira para o ambiente em si. O que sobrou aqui, essa população é que vai gerar a população nova, uma nova população. Mas, por exemplo, olha ali, cadê os amarelos? Sumiram. Sumiram porque o ambiente não era bom ou porque teve algum efeito que fez eles sumirem? Não, foi porque teve um evento cataclísmo que eliminou eles sem menor regulação, sem o menor apreço, digamos assim, pela característica dele. Ele só chegou e eliminou. Então, a deriva gênica, esse efeito gargalo que eu estou exemplificando para vocês, ela elimina, ela tira ou coloca características em maior ou menor quantidade sem nenhuma regulação, de forma completamente aleatória. Na verdade, mutação, surgimento de novas características, ela é completamente aleatória. As características vêm e vão, surgem e desaparecem. Normalmente, elas surgem e o ambiente seleciona. o que é bom ou o que é ruim para ele. Ok, galera? Esse tópico é um tópico interessantíssimo. Beleza? A gente pode ficar falando vários exemplos aqui. Beleza? Agora, especiação, tipos de especiação, tipos de deriva gênica, a formação de algumas raças e tal, isso é o mais importante. Show, galera? Fechou? Com isso, a gente fechou mais um capítulo aqui. Beleza? Nos vemos em uma próxima. E, ó, fiquem na paz.